Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, ó, já vou começar esse vídeo agradecendo vocês pelos 701 inscritos, mano, de verdade eu tô muito, muito feliz, guys, 10 dias atrás eu não estava nem com 690 mil, já estamos com 700 mil, na real, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 18 e meia do dia 15, acabamos de completar 699 mil, porém, eu acredito que quando eu estiver passando esse vídeo o canal já terá batido 700 mil ou estará muito perto então, ó, muito obrigado de coração, mano, nesse mês de maio mais de 20 mil novas pessoas chegaram ao canal, nós voltamos a ser o canal do CSGO que mais cresce no Brasil e, mano, de verdade, eu tô muito, muito feliz e muito agradecido a cada um de vocês, tem surpresinha de agradecimento no final pra vocês, beleza? Então, ó, guys, Ritmo de Major, muitos vídeos da Imperial, muitos vídeos aí do FNX, jogando muito, do Fallen, Professor, Arregaçando de Alpe, Fer, Dona Morte, Mira, Afiadíssimo, então assim, muitos vídeos da Imperial, do Monesi, Fugano, Smoke, mas, hoje um vídeo raiz do cachorrão, um vídeo sobre skins, porque eu vou estar mostrando pra vocês a faca mais brilhante do CSGO Mano, é bizarro, eu não sei como eu, em mais de 5 anos nesse mundo, nunca tinha visto isso, cara, nunca tinha reparado nessa faca Rapaziada, vocês sabem, eu já falei isso diversas vezes aqui no canal, eu já fiz até alguns vídeos apenas falando sobre isso Que algumas skins, conforme o float aumenta, ela não desgasta a ilustração, apenas o que acontece é que a skin perde brilho Isso acontece tanto com skins de facas, quanto com skins de algumas armas, então, por exemplo, vai, a K-47 Imperatriz A diferença da Battle Scare e da Factory New tá apenas no brilho, não há desgaste nenhum na ilustração Exemplo de skins de facas que acontece isso Stained, Blue Steel, Black Lemonade e a Damasco Steel E aqui no canal, eu sempre falei muito sobre essas skins, porque elas acabam sendo boas opções de compra pra quem quer ter muito uma faca Ou uma skin muito da hora pra AW, AK, M4, mas não quer gastar muito e mesmo assim ter uma skin legal Então vamos supor que o cara gosta muito de M9 Ao invés de comprar uma M9 Dobbler Factory New, que é muito cara, pode ultrapassar aí até os 3 mil reais Ele pode pegar, por exemplo, uma M9 Damasco Steel, que é uma skin que eu particularmente gosto E nesse caso, ele não precisa pegar uma M9 Damasco Steel Factory New Ele pode pegar uma Field Tested, talvez até com a Battle Scare ou a Warne, por quê? São muito parecidas Uma M9 Damasco Steel Factory New é praticamente igual a uma Field Tested É difícil notar a diferença Aqui vocês estão vendo uma Damasco Steel Field Tested A Factory New, cara, é a mesma coisa Dentro do game, principalmente, tá maluco, muda nada Então eu sempre falei isso pra vocês Inclusive, eu sempre falei pra esse tipo de skin Vocês nunca comprarem Factory New Nunca, 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 nunca Porque é desperdício de dinheiro Pra que comprar Factory New, sendo que a Field Tested é exatamente a mesma coisa E muito mais barato, tá ligado? Aí é perder dinheiro, pra se desfazer depois é complicado Não vale a pena Porém, contudo, todavia, entretanto Sempre que eu falo dessas skins que só mudam o brilho Nós sempre usamos de exemplo, destacamos e aconselhamos a Field Tested Por quê? Porque elas que valem a pena Elas que são legais Uma skin que Field Tested é igual Factory New Então, ignoramos sempre as skins Factory New E eu descobri que é em uma Damasco Steel Que temos a faca do CSGO mais brilhante do mundo Uma skin praticamente shiny É sensacional, é bizarro Não é exagero Eu vou explicar pra vocês Mesmo não sendo aconselhado Algumas pessoas não estão nem aí pelo preço da skin Pela liquidez Muitas pessoas não olham as skins como investimento Muitas pessoas querem apenas montar uma coleção do seu agrado E é o caso de um colecionador canadense chamado Battler O Battler tem um inventário branco E é um dos inventários brancos mais bonitos que eu já vi Se não, o mais bonito O inventário dele tem apenas três páginas Porém, são skins que fazem muito sentido de estarem juntas Então, a primeira página aqui dá pra ver algumas facas Ele tem, né, facas Damasco Steel Ele tem um AP 150 D1 branco E outras skins brancas, né MP9, Fama, CZ, enfim O que importa aqui não é o inventário branco E sim as facas que ele tem O da hora aqui é que Praticamente todas as facas Damasco Steel que ele tem aqui Possuem o melhor float do mundo Ou seja, ele tem aquela skin que só muda o brilho Aí ele tem Factory New Ou seja, uma skin muito brilhante E ele possui essas skins com floats baixíssimos 0.0000 E aí, meu amigo O efeito disso dentro do game é bizarro É sensacional Eu vou mostrar pra vocês Tem um ligue na Karambit do cara, velho Mano, ó Essa imagem tá sem edição nenhuma A Karambit é literalmente assim Vou até tirar uma print porque isso tá muito linda, mano A Karambit é exatamente assim, rapaziada Nessa skin Olha isso! Meu Deus! Nessa skin com esse float Ela fica exatamente dessa maneira, né? Porque a skin Damasco Steel é uma skin branca Uma cor que emite muita luz Sem desgaste nenhum Com todo o seu brilho preservado Em um mapa como a Nuki Onde o céu é muito bonito Meu Deus do céu Ô, é inacreditável Eu não tô brincando Essa imagem aqui que vocês estão vendo Está sem nenhuma edição Cara, que loucura, mano Que loucura E ele possui aqui, ó Karambit ficou a melhor float do mundo Uma 0.0003 M9 Ele não está com a M9 Damasco Steel Com a melhor float do mundo Tá no inventário desse outro, mano Há três dias Porém, quando abrimos o histórico Dá pra ver que estava com ele Então, provavelmente ele emprestou Pra um amigo ou algo do tipo Enfim E o float dessa M9 É mais bizarro ainda 0.00007 É exatamente essa skin Quando inspecionamos Não temos noção De como que ela é dentro do game Eu vou mostrar agora Brilha Brilha, vai Mas Brilha tanto quanto a Karambit Aqui, no caso da M9 Já dá pra notar Os detalhes escuros Da skin Damasco Steel Por isso que pra mim Nesse caso Não é uma faca Shine A Karambit é Shine E essa não Porque essa não brilha igual Agora Tem uma Que eu acho que brilha até mais Que a Karambit Mano Que no caso Essa Shadow Daggers Steel Olhando dessa maneira Parece que é uma faca bugada Sabe quando você muda a resolução no jogo E a faca fica toda preta Parece que aqui aconteceu a mesma coisa Só que a faca ficou branca Ah, isso daqui é muito bizarro, mano Isso daqui é muito bizarro, mano Tô até tirando print Isso é muito bizarro Não tem como É muito bizarro É muito bizarro Tá maluco Ele tem, né A Shadow Daggers Com o maior float do mundo 0.0001 É uma skin Shine também Com a Flip Temos praticamente o mesmo efeito Mas eu acho que ainda não é Tão brilhante Quanto a Shadow Daggers E a Karambit Verite, hein Com o maior float do mundo Enfim E aí O que vocês acharam? Ah, Jô Gostei Quero comprar Cara Se você não estiver pensando em investimento Em liquidez Na hora de vender a skin Compra de boa Porque elas são realmente sensacionais E eu tô pensando em montar um kitzinho Talvez com uma luva branca Não sei Enfim, rapaziada Comentem aí a opinião de vocês Sobre essa faca nos comentários Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Eu rio, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Faço 1337 Fá No Rapaziada Eu já tava quase esquecendo Tô gravando isso daqui Antes de dormir Por isso nem liguei a câmera Ó Peguei recentemente Essa Bowie Damasco Steel E ela é Factory New Tá ligado? Então eu vou equipar aqui Pra mostrar pra vocês Porque tem tudo a ver Com o assunto do vídeo E eu quero sortear ela pra vocês Meu Deus Ela brilha Ela brilha Não é igual a Karambit Ou a Shadow Daggers Mas Brilha E brilha bem Então Ó, basicão Tá, rapaziada Tira uma print agora da tela Mostrando que você tá inscrito no canal E que você deixou o like nesse vídeo Manda essa print pra mim Lá no meu Instagram Arroba Cachorro com 337 Me segue lá E aí na direct Você manda essa print Que você tirou Junto com o seu trade link Eu vou escolher o ganho aleatório E vou mandar a faquinha Uma Bowie Factory New Tá bacana, mano Tá bacana Vocês sabem Que se eu pudesse ter Um item no inventário Com certeza Esse item seria A minha AWP Dragon Ball Por isso Nesse mês de maio Utilize o cupom LORE L-O-R-E O cupom LORE no CSGO.net Te dará 40% de bônus Utilizando agora Até o dia 5 Você ainda consegue participar Do sorteio do mês passado De mais de 10 facas Pra 10 pessoas diferentes CSGO.net O link do site E do formulário Tá na descrição O que é marido Que o sorteio desse mês Será insano E tem a ver Com o nome do cupom Usando o cupom agora Você também já garante O HPG Sorteio